A CIDADE NO BRASIL 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 e as minhas armas de Esmeralda, as minhas são extremamente raras, mas nenhum dos diferentes não foi muito facilmente observado. O Drainley, como é que eu acabei de terminar? É engraçado. Eu já procurava todo o meu pequeno aqui. Talvez nós se encontremos novamente, se vivermos assim. Mas eu acho que é... Acabou de me aparecer e já vai se mudar. E agora, hein? É, eu não tenho muito como sobreviver nesse Poison. Eita! Queria que ele chegasse mais perto. Aqui é Poison, certo? Sim. Nossa! Bom, pelo menos não fica na perna, que nem naquele lugar perto da Bonfire. Nossa! Eu não tenho flecha. Eu tenho que sair comprar. Sim. Nós temos que sair. . 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 Nossa, ele só faz isso Pelo menos é fácil de desviar, né? Sim Olha E aí Vamos lá. 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 Para ter um caminho a mais além da ponta é porque aquela ponta vai quebrar. Será? Ah, eu fiquei com receio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu achei. Eu achei que ia dar backstab. Interessante. Esse poison ser efetivo assim com o inimigo. Vamos lá. 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 Eu diria. Nossa. ao Au. se espera foi vão né é isso aí está errado é isso aí está errado né. Bom, chefe, né? Ah, não! Ops! Eu vi que tem uma plataforma, achei que ia cair nela. Não, dava pra cair, porque eu andei muito pouco. Será que tem algum equipamento extremamente resistente a poison? Deve ter, né? Não tem condição de ir lá embaixo, né? Hum! Mas é que tem um item que aumenta a sua resistência contra a pós. O que a gente viu até agora é um item que não aumenta muito. Mas aumenta muito pouco, né? É, mas pode ser que tenha algum outro item que aumente consideravelmente a resistência a pós também, né? Alguma coisa tem que ter, né? Ah, ele falou que tem um anel aqui. Me arrisco? Não foi dali que eu caí e morri? Foi. Tem muitas fós lá em cima, eu não reparei. Umas treze. Mas como é que eu faço pra pegar um anel, então? Isso aqui é uma água. Parece que tem lugares mais rasos. Ah, não. Tchau, 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 tchau. Onde eu compro mais disso, hein? Ah, não. Eu não tenho. Não tenho. Tomara que dê uma bela ajuda. Increases poison resistance. Não sei quanto, né, mas... Vamos ver. É... É. É menos do que eu pensei. Nossa, pra pegar um anel, você tem que ter uma Faros Lockstone. Será que agora eu consigo me aventurar mais lá embaixo? Porque ali tem um chefe, mas eu queria dar uma explorada melhor antes de ir. Mas tem um moinho aqui. Tem vários. Ah. Pelo menos eu vou tentar pegar a minha Souza e volta, né? Tá. Nossa. Não, não, é que só tinha... Tem muito item lá embaixo. Tem muito item lá embaixo. Nossa, que isso. Tem muito item lá embaixo. e pois não estou né a deixar uma composta e agora não tem escolha nossa legal que você não enxerga nada ah droga tem um murinho será que usar uma tocha aí tem algum efeito? bom, talvez dê para enxergar melhor isso aqui não explode essa enxerga bem melhor ok acho que só falta um item agora daí eu volto lá para a área de chefe nossa sacanagem agora peguei e põe ah puxa foi muito muito pouco e acabaram os meus pós-almoços eu vou naquela fog lá é o que tem ah não e cai ali em estou curioso eu vou descer ah 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 agora sem tentar pular no buraco mais cuidado aí ah 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 pior que eu tô com sol pra caramba aqui 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 eu já fui né já 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 vamos lá então covetos de covetos de peca e ai sai sai e e e e e e e e Wow. Tá bom então, né?